Informação Privilegiada No Catar Amanhã Bom, vivemos um ano duríssimo A pandemia está a ser devastadora a nível humano e económico em todo o mundo, Portugal incluído Mas não se preocupem O nosso governo não nos ia deixar mal e nesta hora pensou no mais importante Segundo o Observador, o governo quer dar mais tempo para trocas e devoluções dos presentes de Natal Grande vida Muito bem, muito bem Ora, vocês não imaginam E para nos prestar mais alguns esclarecimentos sobre o assunto temos em estúdio a recém-nomeada Ministra das Trocas e Devoluções a doutora Rita Recibo Bom dia, doutora Bom dia Oh, senhora Ministra, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade para vir aqui em primeira mão dar a conhecer esta medida Ora, essa, Pedro, era o mínimo Ministério das Trocas e Devoluções que tem acompanhado de perto este cenário de pandemia Aliás, desde o momento em que chegou a Portugal nós estamos sempre a par das tendências do que se faz lá fora, do que se pode esperar em termos de coleções, etc. E desde a primeira hora que nos batemos para que os portugueses pudessem beneficiar de uma medida que acreditamos é o que irá salvar o país de um colapso total Ah, portanto, a senhora Ministra das Trocas e Devoluções acha que só mesmo um prolongamento dos prazos das trocas após o Natal é que permitirá aos portugueses ultrapassar esta pandemia Manana, não acho, eu tenho a certeza absoluta os portugueses já sofreram tanto as famílias e as empresas já fizeram tantos sacrifícios as vidas humanas que se perderam não foram poucas e ainda tinham de chegar ali a finais de janeiro com o mono de um relógio de parede da loja do gato preto que alguém lhes deu só porque um tio da alverca não quer saber e compra prendas genéricas para toda a gente e não podiam trocar aquilo tinham de ficar com aquilo ao colo pois bem, durante o meu mandato não ficam não, senhora não enquanto eu estiver a ver lhe garanto mas ó senhora ministra, bebam água, está muito tensa honestamente ocorrem algumas medidas mais prioritárias que fazem gosto de avançar tais como? olha, por exemplo, um investimento maior em infraestruturas um aumento do número de camas por cada 100 mil habitantes e portanto suponhamos suponhamos que aumentávamos o número de camas suponhamos e depois chegamos a janeiro e os lençóis que você recebeu não servem na cama do hospital pergunto-lhe, fica com eles ao colo também se não conseguir trocar como é que é vai usar os do hospital do público que é uma bodega não pensou nisso, pois não? ó senhora ministra neste cenário eu acho que o essencial é garantir de que todos têm acesso aos cuidados de saúde necessários primeiro está a vida humana pois dos nossos pais dos nossos avós isso Pedro, não me leva mal mas pergunte a qualquer criança se prefere salvar o avô ou ficar com um Fortnite repetido porque aquilo depois não serve para nada eu acho que você ficaria surpreendido com as respostas era por demais evidente que o período de trocas era curto para as necessidades dos portugueses não poder trocar uma prenda repetida é uma experiência traumática na vida de uma criança e as consequências que isso vai ter no seu desenvolvimento que tipo de adulto se vai tornar? é preciso ter isso em conta? é verdade mais do que é preciso ter em conta a vida dos idosos? pois Mariana, isso dos idosos é de facto giríssimo mas você que é uma senhora mais do que ninguém sabe o incómodo que é usar umas moms jeans da Zara meio tamanho abaixo a pressão que causa na virilha eu não sou ministra das trocas e devoluções só de alguns portugueses eu tenho de pensar em todos os portugueses e portanto isso é pensar em todos os portugueses claro, além disso umas moms jeans são uma peça que tem tanto de sóbrio como de elegante e que se adequa perfeitamente a um funeral portanto é assim se os velhotes pronto forem efetivamente de escova muitas vezes já tem o que usar percebe assim a vida dá-nos com uma mão tira-nos com a outra é o que é o verdade Sr. Ministro, nós não queremos desrespeitar o seu trabalho mas para nós que estamos fora é difícil compreender algumas das coisas e há aqui uma outra questão intimamente relacionada com o combate ao contágio que é aumentando o prazo das trocas e devoluções esperamos diluir ao longo do tempo a presença dos consumidores nas superfícies comerciais isto porque não podemos arriscar ter um surto à porta das primarques onde diariamente, já antes da Covid tínhamos ajuntamentos de 8 a 9 mil maridos e namorados plantados à espera portanto, ouça, na primarque do Colombo então é uma situação desoladora é um dos casos que acompanhamos de perto houve edições do Rock in Rio com menos gente compreendo? a quantidade de homens alispecados junto à varandinha é perigosíssimo porque a maioria não resiste à tentação de se atirar, compreendo? mas então, por que não aplicar uma medida apenas a esses espaços? como podiam ter feito com os cemitérios que bastavam encerrá-los no fim de semana definados em vez de proibir deslocações a toda a gente não é? ó Pedro, é assim vamos lá ver uma coisa você também quer o quê? medidas coerentes? sim ações eficazes? por exemplo um governo que, sei lá, usa o cérebro? olhe ó Pedro, é assim você também quer tudo quer dizer quer dizer, ajuda-me a ajudar-te, não é companheiro? o que é isto? Informação privilegiada no Café da Manhã Só grandes músicas R&M